Quer comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Vá para Liga Yu-Gi-Oh! Carta das melhores lojas e melhores preços. Use o código promocional GAMERADIOATIVO para conseguir mais cupons nos sorteios mensais e ganhar mais cartas. Liga Yu-Gi-Oh! Link na descrição. Hora do duelo! Vai lá, meu amigo. Último duelo que vença o melhor. Eu, normalmente, gostaria de começar. Porém, entretanto, todavia... Ah! Ah! Cuidado! Caiu! Porém, entretanto, todavia... Meu coração! Calma, deixa cair. Não vai cair, relaxa. Tá bom. Porém, entretanto, todavia, eu quero que tu comece. Tá bom. Ah, imaginei, imaginei. Vamos lá, então. Meu Deus do céu. Agora, agora, usa esse fecho derradeiro aí. Quem venceu, venceu. E é isso aí. Bora, tá? Tô na fase principal. É? Dá o teu santuário aí. Dá o teu porta. Do dragão! As três, cara. Colada! Beleza? Ai, meu Deus do céu. Vai lá, manda teu... Tô aqui, teu Blue Eyes, Spirit. Vai, vai, vai. Todo mundo já entendeu, pai. É isso aí. Blood, Spirit. Todo mundo já sabe. É isso aí. Tapa da coragem. Tapa da coragem. E eu vou... Ativar o enterro todo também. Tá bom. Porque eu não sou todo. Pra enviar um Golias. Se... Tapa um pouquinho. Mas se um pouquinho que seja já tá valendo. Esse Golias aí. O cara tá lá. Um pouquinho que seja já tá valendo. Que eu vou ativar o retorno dos senhores dragão. Hum... Tava pensando nisso. Reviver o dragão 7 ou 8. E no cemitério ele protege os dragões de ser destruídos. Ele se remove pra proteger a destruição. Aqui eu vou invocar Golias. Beleza. Já travou o extra pra todo mundo. Duas na mão e pode cortar amigo que eu vou passar. Passou só com Golias? É. Vai entrar outro já. Ah, o... O arco da coragem. É o espírito na verdade. Vai. Vamos lá. Comprei. Na fase de apoio. Vai. Tá. Aí efeito do arco da coragem pra invocar o espírito. Beleza. Já lá. Vai banir alguma coisa aqui? Não tem nada, né? Não tem? Beleza. Vou começar aqui, ó. E a seguir eu vou invocar a engrenagem verde para o campo em modo de ataque. No dispositivo, foi invocado a busca uma magia ou sarcófago. Tá ok. Posso? Aham. Ah, tô cheio de red trap nesse deck. Fica só invocar meus dragãozinhos, cara. Só quero invocar meus dragãozinhos nostálgicos aqui. Eu vou pegar aqui, laços que unem. Tá certo? Você já conhece essa carta aqui, né? É o que invoca dois brothers do deck de nível 4 ou menos. Aí agora eu tô dando aqui... Agora eu ativo uma carta mágica conhecida como sarcófago de ouro. Funciona assim. Sarcófago dourado. Que era o que era pra ter vindo. Então não pode ser destruído por efeito de monstro. E agora eu consigo dar o efeito dele pra buscar no deck alguma carta do arquétipo. Uhum. Beleza? Uhum. Vou buscar. Uhum. Qual será que ele vai buscar? Se não buscar, tá na mão. Eu vou pegar aqui Silêncio Turbo. Quer saber o que é essa carta que faz? É interessante saber, tá? É uma magia rápida que eu escolho monstro pra cima que eu controlo e aumento o nível dele em 3. E além disso, se eu ativei essa carta em resposta a uma ativação de efeito de monstro do oponente, enquanto eu controlo um sarcófago brilhante e um monstro que o mencione, eu nego o efeito monstro. E durante o cálculo de dano, se o monstro seu que mencione sarcófago brilhante batalhar, eu posso banir ele de cemitério e encerrar a fase de batalha. Bem, meu amigo. Agora eu tô... Mas aquilo que a gente já sabe, eu pago metade da minha vida. Essa parte eu gosto. Até essa parte eu gosto. Para eu invocar aqui o meu Gandora... Não, não, desculpa. Eu não pago metade da vida agora. Eu invoco ele porque eu controlo aqui e tal. Ah, tá. Olha só isso. Gandora, o dragão da destruição. Nada mal. Desde quando você tem essa carta? E daí eu pago metade dos meus pontos de vida e destruo tantas outras cartas quanto possíveis. Só que eu acho que eu vou invocar ele. Eu vou invocar ele na defesa, tá? Tá, daí agora eu tô dando o efeito dele. Eu vou jogar metade dos meus pontos de vida para ativar a habilidade especial do Gandora e remover todo monstro que estiver em campo. Pagando metade da vida e vou destruir tantas outras cartas no campo quanto possíveis. Então eu tô destruindo aqui. Tá, tô protegendo a destruição. Tá, pelo efeito do... Como é que é? Do retorno do Senhor dos Dragões. Beleza. Tô... Os dois, né? Se safa, né? Todos os dragões. Ah, e agora, né? Pelo efeito dele, eu vou invocar um nível 7 ao menos do deck, né? E daí aumentar o nível dele pelo número de cartas destruídas. Tá. E... Só que isso aqui é numa corrente só, né? Isso aqui eu... Daí eu vou buscar, daí aqui já vai ativar o outro efeito já pra garantir, né? É... Eu pego uma armadilha, que é o Bastião, a Fortaleza Oculta do deck pra mão. Tá? Beleza? Beleza. Só explicando aqui. Então eu vou invocar aqui. Então agora eu invoco o meu Mago Silencioso. O Mago Silencioso zero. Invocou. Beleza? Invocou. Aí ele... Uma casa foi destruída. Então ele tá aqui. 1.500. E daí aqui eu vou pegar a Trap. Beleza? Uhum. Sebastião. A Fortaleza Oculta. E o que a armadilha faz? Ela é contínua? É uma armadilha contínua. É... Que vira um monstro, né? Eu ativo ela, ela vira um monstro. De efeito, terra, level 4, de zero de ataque e 2.000 de defesa. Só que com os seguintes efeitos. Ele ganha mil de ataque para cada sarcófago brilhante. E monstros que eu menciono que eu controlo. Entendi. E o Simboca vai ganhando os... É... E uma vez por tudo, quando o monstro pode te declarar um ataque, enquanto você controlar um sarcófago brilhante, eu posso destruir esse monstro. Essa carta tem que sair daí, cara. Eu já vi que não dá tudo. Começa aí a proteção, ataque... Beleza, peguei. Tudo com essa carta. Beleza. Aham. Aí agora, vou ativar aqui laços que unem. Tá? Tá bom. Contra o sarcófago e o monstro que mencione invoco... Invoca, invoca, invoca. Beleza? Já sabemos, já. Invoca 2, né? Tá bom, meu amigo. Eu vou invocar aqui o Mago Silencio 0 e o Espada Shin Silencioso 0. Cara, eu vou fazer uma loucura agora, eu acho, tá? O seu poder de fogo. E eu vou colocar essa virada pra baixo aqui. Eu vou colocar essa também virada pra baixo aqui. Caralho, ainda tem 3 na mão, olha o que ele gerou de campo. E eu vou botar essa virada pra baixo aqui. Muito forte, tá? O que é isso aqui? Porque é uma carta que traz 2 bichos. Só que eu fico limitado aqui, né? Não pode invocar do extra quando faz ela? Aham. Ah, é por isso. Tá aqui, né? Estamos conversando, estamos conversando. Estamos conversando. Ó, só pra levar aqui, ele ganhou o erro. Tá com 600, tá? Por que duas banidas? Entendi por que modo defesa. Não tem muita coisa pra aparecer dele agora. Dá um dano perfurante aqui. Mas beleza. Cara, agora... Muitos vão me chamar de louco. Mas é o único jeito que eu consigo bater e fazer dano agora. Nossa, cara. Eu tô um pouco nervoso, assim, pelo que vai acontecer agora. Mas eu vou entrar na fase de batalha. Tá. E eu vou ativar o silêncio futuro. Não sei direito. É o que eu adiciono o monstro do arquétipo. E depois, se eu tiver na fase de batalha, a gente compra até seis cartas na mão. Tá. Eu tô só com duas, eu vou comprar quatro. Deixa eu... Entendi. Pra fortalecer os amiguinhos. Nossa, mas vai fortalecer bastante. Esse aqui, ele já tá mais um, né? Olha, quem que eu vou pegar aqui na mão? Primeiro tu vai adicionar. Resolve a busca aí. É tudo um efeito só, né? Hã? Eu vou pegar aqui o Gandora. Pode dar dois o Gandora no mesmo turno? Não. Não sei. Porra, ia ser... Mas eu ia me fuder. Olha o tanto de coisa que eu ia banir. Tá. Ia pagar metade da vida. Corta aí, meu amigo. E agora, eu e tu, a gente tem duas cartas, né? É, a gente vai comprar igual. Então vamos comprar aí até ter quatro cartas. Até seis cartas. Até seis? Então vou puxar quatro. Uma. Nossa. Isso nunca aconteceu, né? Contigo, né? Três. Quatro. Tá. Comprei, tô com... É até seis? Tô com seis. Seis, é. Ok, cabeça. Tô assustado. Me briga, eu tô assustado. E agora a gente vai pela matemática. Isso não é tudo. Eu ativo o efeito especial do meu mago. Para cada carta que você tira, a força de ataque do meu mago silencioso aumenta em 500 pontos. Tu comprou quatro, então aqui... Comprei quatro. O que conta é o que eu comprei, né? Ó, só pra lembrar. Esse aqui tá um nível acima desse aqui, tá? Então esse aqui... Sim, ele já tava um a mais. Ele tá cinco e esse aqui tá quatro. Então ele tá com três mil e esse aqui tá com três e quinhentos. Exatamente! Então o meu mago silencioso agora tem três mil e quinhentos pontos de ataque. Agora vamos voltar ao duelo. Esse aqui tá com zero, né? Não, zero não, mil, né? Eu tô na fase de batalha. Esse aqui não mudou? Esse é só... Fase de apoio. Ah, tá. Esses dois que ganharam. Tá, beleza, beleza. Então a partida vai ficar um pouco interessante, né, Zezinho? Cara, entendi por que tu baixou tudo isso aí. É pra poder comprar mais. Sim. Legal, legal, legal. Eu quero ver se você tem coragem de dar uma adora no próximo turno. Tá. Fase de batalha. Tá, estamos na fase de batalha. Quer dizer, já estamos na fase de batalha, né? É, isso aqui já foi na fase de batalha. É. Então, eu vou bater três mil aqui. Tô pensando... Vou atacar três mil. Esse é três mil, esse é três e quinhentos? É. Pô, acabei de te dar quatro cartas, cara. Eu lhe agradeço um pouco. O ataque foi. Cálculo de dano. Ah, honesto. Honesto. Você atacou logo de luz primeiro. Posso usar o honesto no cálculo de dano. Quando um monstro de luz me deu batalha, meu monstro vai ganhar o ataque do... É o original ou é o ataque atual? Porque se for o atual... Igual o ataque do oponente monstro, ele está batalhando. Ele não especifica. Então, é o ataque dele que está. Tá, peraí. Ai, você está dando a dama de step, né? É, na etapa de dano. Ai, tu é o filho da mãe, cara, mano. Tu fez eu comprar ele. Tu fez eu comprar ele, cabeça. Aí, ó, o perigo de fazer o oponente de comprar a carta, né? Tu sabe que esse negócio quer bater. Eu preciso do onus as vezes. Tá, tu pega o ataque mesmo, né? É, o ataque que está mesmo. Tá, então eu tomei três mil, então. Não, ele vai dar três mil pra cá, então seria três mil, três mil, tu toma o ataque desse. Ah, dois quinhentos, verdade. Dois quinhentos. Tu toma dois quinhentos, e tu quase já pagou metade da vida. Tomou dois quinhentos. Porra, se tu tiver... Um onus J.E.A. E fica até o final do turno, se eu não me engano. Until the end phase. Tá. Até o final do turno, isso aqui está com três mil a mais. Virou um dragão supremo de olhos azuis isso aqui. Cara, eu estou um pouquinho preocupado agora. Vai dar carta pro amiguinho, vai. Não é uma vez por tudo, tá? Vou bater aqui, aqui. É, ele não é luz. É, ele não é luz. Tomasse 750. Ele está... Isso, ele é três mil e quinhentos. É, 750. Ele vem pra cá, ele é pendos. Caralho, Zé, caramba. Quantas caras davam? Cinco, né? É, cinco. Graças a você. Cara, só de ter feito isso aqui já valeu o dia pra mim. Foi bom, foi bom. Foi bom, porque tu pegou no draw ainda. Aham, não tinha. Estava ferrado. Não tinha. Zé, vou colocar, ó, um aqui. Meu Deus. E vai. Vai isso aí. Essas pra baixo eu estou preocupado. Uma, eu sei. Eu suponho, né? Que ele tenha baixado aquela carta. Mas o resto, o resto eu não faço ideia. Eu vou comprar? Tá, aqui vai pra seis. Agora, tá com... MENDEK. Procurando cartas de Yu-Gi-Oh, a bolsas e seladas e de outros card games é na MENDEK. E use o cupom DARK5 para 5% de desconto na loja toda. Isso mesmo. Não perde tempo. Card game é na MENDEK. Link na descrição. Um rápido agradecimento a todos os membros do canal que estão fazendo o canal continuar mais vivo. Se torne membro do canal ou se deseja ter o seu nome aqui eternizado. 4 mil. E aí na fase de apoio ele... Dá, com... Deu um aqui. Eu vou anotando aqui. Beleza. Consigo ir pra fase principal ou tem alguma surpresinha aí? A princípio ainda é... Não, tá de boa. Tá, então na fase principal... Vai. Eu... Eu acho que novamente eu quero ser um pouco extravagante. Pode ser extravagante. O cara quer comprar a carta mesmo. Eu vou comprar a carta mesmo. Vou fortalecer, ó. Fortalecer. Vou me unir à causa. Cara, uma coisa que eu queria saber é que ele vai aumentando o nível. O nível máximo que pode chegar é 12. Ou pode passar. Existe um limite? É isso que eu queria saber. Porque existe tipo o rank 13, por exemplo. Existe o... O nível mais alto do jogo é 13. 12. 12? 12. Mas existe rank 13. Mas eu acho que é 12 o máximo que deve chegar, né? Eu acho. E agora? Aí começa a desenhar a estrelinha pra baixo? É que vai levar a volta. Eu não sei. É porque ele não fala embaixo o nível, né? Então... Como ele só fala que vai somando, somando, a gente vai somando. Beleza. Não sei se existe uma regra pro nível máximo do jogo. Tá. Até porque a Konami eventualmente inventa um bicho com um nível a mais, né? Foi esse XYZ. Tudo bem que é rank, mas enfim. Tira seis aleatórios aí pra mim, Milu, que eu vou comprar duas. Quantos foi já? O cara nem tá nem contando. Olha o desprezo que ele dá pra mim. Não, não é desprezo. É que eu vou dar uma Ashe nisso aí, tá ligado? Já. Boa, boa, boa. Foi seis aqui. Foi seis. Lembrando que o Gandora ganhou agora ataque, né? Ganhou, ganhou. Eu tô... 2,400. Estamos te ajudando, cara. 2,400. Tomei uma Ashe no cantinho aqui, porque, né? Medo de correr. É, vai em pé, mas... O Santuário do Dragão. Então vai, pode. Qual ataque tá isso aqui agora? Quatro. 4 mil? É. E esse tá mais um, né? Mais um nível. É, tá um acima. Ele tá 1,500? É, 1,500. Mas se tu bater aqui, tu ganha. Deixa eu ver teu cemitério antes de eu escolher meus álbuns aqui. Tá. Crianças, não dêem tantas cartas de graça assim pro seu oponente. É, então. Ele tá só 1,500. A minha esperança é alguma coisa ali. Mas eu sei o que ele pode ter ali pra trás. Né? Que aí você é minha fase de batalha. Vou dar uma Evil Magic. É. Não esquece, tá? Eu tenho um efeito aqui, tá? Eu tenho esses efeitos aqui. Quais? Quais? Não lembro. Eles têm interação? Tem, porque eu tenho o sarcófago ali. Eu posso negar uma magia tua, tá? Ah, é que essa eu não quis negar. É, eu não destruo, tá? Eu só nego e aumento o nível dele em 1. Ativar uma carta do efeito que dê alvo no sarcófago ou 1 a mais o monstro que mencione. Uhum. Daí eu nego e aumento o nível em 1. Os dois aumentam o nível em 1. Eu não quis dar nisso aí. Ok. Eu vou mandar esse e deixa eu ver o próximo que eu vou mandar. Esse nega magia. Tá. E esse nega alvo no sarcófago ou nos monstros. Tá, eu vou ativar aqui então. Monstro que Renasce. Alvo pra tentar reviver o Arco da Coragem. O Arco da Coragem? É. Achei que minha extravagância ia funcionar. Botou Ash nesse treco, miserável. Pô, tirei um monte de carta. Eu queria mais duas cartas, pô. Eu queria tentar puxar um outro bonus. Quero invocar um dragão. Tá, eu vou dar o efeito do Mago Silencioso pra negar a tua magia. Tá, negou. E daí eu aumento o nível dele em 1. Então ele vai pra 7. A gente sabe que aqui já tá na segunda rotação. 4 e... 500? Quero, é só tu bater aqui. Não, mas se tu bater assim ainda... Não, tu tem a carta pra tirar a fase de batalha. Não, a que tira a fase de batalha é do cemitério. Tem que tá no cemitério. Ah, é? É, aquela lá. Tem alguma coisa. Eu vou ativar o retorno do Senhor do Dragão. Não for de um jeito, vai ter que testar de outro. Ele também faz alvo. Aí eu vou tentar invocar aqui. Tá com 1.500. Ele tá com 1.500 também? 1.500. Alvo no Felgrant. No Felgrant? É. Vou banir o Felgrant. Chamar da cova. Que xarope. Tá achando que eu ia dar 4 cartas de graça assim? Então ainda vai jogar livre? É, também ele puxou um monte de coisa, hein? Isso aí já tava na mão, né? Vou ativar a Ravina. Aí, Zé. Ai, que droga, cabeça. Se der certo, tu ainda vai ficar vivo. 1.500 de vida, eu acho. 500? É, porque se ele atacar, dá mil de diferença. Ele acha que vai conseguir bater? É, então... Não vai dar. Eu vou... Vou tentar efeito da Ravina. Vou descartar. Oh! Aham. E... Vai mandar um dragão. Vai mandar um dragão do deck pro cemitério? Se não negar isso também? Tá, e ele aqui eu já gastei o meu. Ai, eu permito, permito. Hum... Tá bom, obrigado por permitir. Aí a gente manda outro arco da coragem e reta. Agora apertou, meu amigo. Agora apertou. Comprei carta pra caramba, mas tu também já tava seguro com as tuas cartas aí que tu ia ter resposta, né? A alteração dele é boa. É, mas tu começou o turno com... Não, porque tu usou honest. Mas tu começou o teu turno com 6. É como se tu tivesse começando o jogo de novo. Olha isso. Sim. E eu que não ia comer 500 de vida. E era pra eu ficar com 7. Se resolvesse o pote, eu ia comprar duas. Corta. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra usar ou não. Vamos tentar uma fase de batalha. Tu vai entrar na fase de batalha? Eu quero. Consigo. Tá, eu vou ativar uma carta da minha mão. Durante o turno do seu oponente, se eu controlar um sarcófago brilhante e efeito rápido, eu posso invocar essa carta por invocação especial da minha mão. E é uma carta que não apareceu ainda. O meu velho e bom amigo Marshmallow. É um novo? É um novo Marshmallow. De Opins. É o mais Marshmallow. Mais Marshmallow. É mais Marshmallow. Tu quer saber o que ele faz? Essa parte já foi legal. Provavelmente no campo, ele deve ser melhor que o antigo. Enquanto eu trolo o sarcófago brilhante, essa carta não pode ser destruída em batalha e além disso, os monstros, o seu oponente não pode escolher monstros como alvo, exceto esse. O senhor estava o tempo todo rindo na minha cara. E eu não percebi. E se ele for destruído por efeito de carta, eu posso invocar um outro desse. Da mão, o deck, o cemitério, o banimento e dá mil de dano em ti. Mas ele morre então por efeito. Ah, pra batalha não. A batalha, tu tem que atacar ele e ele não é destruído em batalha. É que no anime, o Yugi faz uma combinação do Marshmallow com a carta do Opinions. Aqui eles uniram as duas também. Entendi. Invoquei, meu amigo. É a tua bem fez ainda aí. Podia ter esperado tu bater, mas eu já quis fazer um charmezinho, uma outra pressão. Ah, já estou no aperto aqui. Eu vou passar ele pra defesa, minha vez. Passar ele pra defesa. Pô, tu podia me dar um outro Onist no próximo turno. Um outro Onist. Faz eu comprar, sei lá, até ficar com seis. Não tenho nada. A pessoa comprar seis cartas é muito forte. Quando tu vê as cartas vindo na mão, fica tipo... Como assim, estou comprando cartas. Estou comprando cartas. Isso parece Yugiô não é isso. Comprar cartas. Não, eu não tenho essa ideia que não vem tanta carta na mão assim. Tá, e aí? Passou? Não, vou ter que passar e aí pode ir. Aí o Arco da Coragem ativa aí em teu turno. O Arco da Coragem? Ele está tentando ativar. Tá. Negou? Ele vai querer voltar... Tu vai voltar o quê? Tu dá alvo ou não? Eu acho que ele faz o alvo, mas acho que faz. Escolher. Dragão sete Onas. Sem escolher. Isso. Caso não pode ser ele mesmo, então o único alvo que tem é o Espírito. É o Espírito? É. Tu vai entrar explodindo coisa. Não, eu vou dar Silenciar turno. Escolher o Mãoz pra cima, que eu controlo e aumento o nível dele em 3. Então, não vou aumentar o desse, que ele já está 4,5 já. Vou aumentar o desse, que ele acabou de ganhar 500, porque ele chegou na Main Phase. Então, eu vou aumentar ele mais 3. Então, ele vai pra... Isso leva o meu espadachim subir do nível 0 para o nível 3. 1, 2, 3. Ele vai pra 3 e 500. E daí, se eu usei... Em resposta, eu posso negar um efeito de monstro oponente. E é isso aí. Inigo. E ele tem um efeito agora também no cemitério. Se eu batalha com algum bicho meu, eu posso... Ah, é essa que tira a parte da batalha. Ah, tá. É, amigo. Você quer essa mão? Nada. Eu vou ativar o Silêncio Futuro? Vai tomar rápido. Ia ser engraçado. Legal o nome da carta, Silêncio Futuro. Todo mundo compra a carta e fica tipo... Aqui? E agora? Aqui? Agora ele tá maior. Tá quanto? Pera aí. Tinha 6 aqui. 7, 8, 9. Dá 2,700. O Gandor. Aqui é só 2 mil. E agora? Vai banir tudo? Não, banou. Tá do louco. Paga metade da vida. Se eu bater nele, tu ainda vai trazer o outro bicho de volta. É, revive só o... Isso, né? Defensor, né? Eu quero ver se... 2,700. Ele tem quanto? 2 mil de defesa, né? O Defensor é 2,100. 2,100. 4,500, 3,500, 2,700. Muito bonito, senhor Cabeça. Muito bonito. Ah, e agora? Eu vou... Tá, o mais fraco. Ele tem 2 mil de defesa, né? É. Vou bater, faz batalha. Vou bater aqui. Tá, tentando fazer o efeito do Defensor do Santuário. Beleza. Consegui fazer o efeito do Santuário? Sim. Pelo efeito do Defensor do Santuário, ele se invoca, porque tudo isso... Ele destruiu um dragão em batalha e ele foi pro cemitério. E como esse dragão no cemitério é normal, eu posso voltar ele pra mão. Se ele morrer, ele não faz nada, né? Não. O Defensor não. No campo, ele vale como 2 tributos pra invocação do tributo do dragão. Danadinho. Vou bater 3,500 ali. 3,500. Eu vou me proteger desse ataque com... Ele não gera efeito, né? Ele não gera efeito, ele não faz corrente. Até, só pra ter certeza que eu não tô fazendo nada errado, eu acho que protege por batalha. Destrui desembatalha ou por efeito de card. Tá certinho. Beleza, então. Aumentei o Gandora mais um pouco. Aumentou, é. Tá, 3,000, né? 3,000. Aí agora... Tá, já bateu, já bateu, eu vou bater aqui. Tá. Aí morreu. Morreu. Agora, eu vou ativar aqui o Bastião, a Fortaleza Oculta. Eu vou invocar ele, ele vai virar um monstro. E ele vai ganhar misto de ataque para cada sarcófago e monstro que eu mencionei. Então. Esta armadilha também é um monstro. Aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5 com ele. E 6 aqui. Tá, então ele tá ganhando... 6.000. 6.000. Pá, mas não vai matar. Mas ele já entra com 1.000 de base, né? É, 1.000 dele. Ele tem 7.000. Não, por que 7.000? Ele já não entra com 1.000 de base? Então, é o 1.000 dele. Não, não, é o... Não, não, ele tem 0 de... Não, ele entra com 0. Ah, tá. Aí ele tem... Só que os 1.000 de base, no caso, é dele. Aí ele vai ganhar mais aqui, 5.000, ele tá com 6.000. Ah, tá. Então ele tá 6.000. Pô, é uma Fortaleza, né? E ele se invoca no ataque? Ele pode se invocar no ataque? Pode, pode. Invoca por especial, é só isso. Eita, eita. A função é bater mesmo. E aí... Eu vou bater 6.000, tia. Tá. 6.000. Ai, cabeça. E agora? Virou o jogo. 2, eu vou 250. É. E agora? Um gaga gaga cowboy. Não. Não tem... Não tá no nível, não tá certo. Porra, é que tu tem uma carta na mão, né? É. Mas isso aqui nega. Porque eu tenho ravina, mas você pode negar o efeito da ravina, né? É, ou uma carta de magia ou seus efeitos. É, eu tenho uma negação aqui também. Aqui é pra alvo, né? É, se der alvo aqui ou é algum bicho meu. É, tá difícil pra mim. Tá bem. É só pra ver o que que vem mesmo, porque tá difícil. É, amigo, eu vou passar assim mesmo e fegue, vamos aí. Mas eu tô esquecendo de ativar aquela de comprar a TT6 pra me ajudar. Qual essa é daqui? Não, mano. Poxa, poxa, achei que ia continuar a brincadeira aqui. Eu tinha pensado em fazer uma polusa, mas eu acho que aqui... Tá. É que eu tô numa situação que eu acho que estou favorável. Tá, comprei. Algo na compra? Não. É que é uma pena que ele tem sempre a resposta certa. Mas que eu ia comprar carta, eu ia. Ah, tu ia dar ali. É, aí baniria mais seis aleatórios aqui, qualquer coisa. É, aí o meu bicho aqui ganhou mais nível ali. Três, quatro... Aqui tá quatro. É. E aqui também, e aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Whatever. E aí provavelmente tu vai negar, né? Vou negar. Não vai deixar puxar duas. Não, né, negar aqui. Aí negou. Porra, o Gandor agora tá... Eu tô... Pô, eu tô... Deixa eu ver. Tudo pelo entretenimento. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis vezes três, não sei. Muito. Muito. Quatro, oitocentos. Vou tentar o efeito, descartando. E é isso. E é isso? Vai. Foi? Foi. A carta aqui não veio. Eu tinha que começar com ela. Ô, mas quase que eu me lasquei naquele honesto lá, hein? Aquilo ali eu fiquei... Ou se eu tivesse mais... Aí eu vou mandar o Marco da Coragem e aceitar o destino. Passou? Passei. Eu não tenho o que fazer. Efeito do Marco da Coragem? Defeito dele. Tu pode negar também, né? Como que eu vou negar? Não? Ah, isso é só magia, né? É, o que nega é essa aqui. Ah, tá. Vai, quer trazer? Aí vamos tentar, né? Vamos tentar. Ele nega e destrói ou só deixa negado o que faz algo? Nega. Neg. Espírito. Ele tá com quatro mil, tá? Aqui. E esse tá com cinco. Espírito, né? Que faz o alvo pra banir esse aqui. Deixa eu ver se é qualquer... Cade, mas chamada de componente controla. Alvo no sarcófago. Tá, eu tô dando o efeito do espadachim e nega. Aí negou. E ele ganha mais um nível. Ele ganha mais um nível. É, mais uma fase de apoio. E mais um que agora é minha fase de apoio também. Então tem que realmente fazer uma anotação pra esse jogo aí. É? Não, tem que realmente ir anotando os níveis, né? Fica trocando, trocando. Tem que ter vários dados, né? Vários dados. Beleza. É porque aqui, ó. Aqui ele chegou no 12. E aqui ele também chegou no 12, entendeu? Eu não sei se continua ou não, tá ligado? Fechou. Legal pesquisar essa regra aí depois. Tu tem o que de proteção aqui? Só ele de novo. Só ele de novo. Não tem mais a mágica. Acabou então, né? Aqui aceitamos. Aceitou só a morte? Aceitamos o destino. Caramba. Foi bem, hein? Dois de extravagância. Nenhum resolveu. Espada chibate. Ele tá grandão, né? Ele tá com uns... Quatro... Não, cinco mil. Aí ele entra. Mão. Bato. Morreu. Mato. Morreu. É isso aí, rapaziada. Deixa eu gostei. Esse foi o duelo aqui. Ferrant contra sarcófago do lado. Ó, lindo, 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 lindo. Ush. Deixa o like, rapaziada. Falta só isso aqui e existe brilhante. É isso aí. Deixa o like. Valeu, rapaziada. Uh!